Ah, esse posto fiscal aqui eu já gravei, né? Gravo toda vez. Agora eu tô fazendo o contrário, né? Tô da Bahia com Goiás. É que eu gravo Goiás com a Bahia, tá aí. Pessoal, eu parei ali porque aqui tava cheio de caminhão, tá? Aí foi desenrolando, desenrolando. Aí eu conheci ali o rapaz ali que tá com uma carreta carregada de bateria. Cara, gente fina, da melhor qualidade. E são essas coisas assim, cara. Tem cara que tem luz, né? Tem cara aí que que ele agrada o dia da gente, né? Você tem prazer de conversar com um cara desse, né? A gente apertou as mãos ali, você vê que o cara tem uma pegada firme na mão, né? Ele até vindo ali, ó. Opa. Vou passar aqui que o... Tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Falou, irmão! Vai com Deus! Boa viagem! Cara, gente finíssima aí, ó. Dá a melhor qualidade. Tá aí. E ele que tá com a carga de bateria, cara. Carregada. E aqui a gente vai continuando a viagem. Deus abençoe a viagem dele. Tá aí o posto fiscal aí, né? Bacana, bacana, né? Quando era ali no Luiz Eduardo, era mais imprensado. Agora, nessa viagem aqui, ó. O rodatrem passou, jogou uma pedra e eu lá descarregando, o cara bateu aqui, ó. Lá em dia 9.